Quarta-feira de manhã bem cedo, correria já, tá uma milhão, já tô na rua, são sete e meia da manhã, já saí de casa tem um tempo, hoje o dia vai ser bastante especial, mais um dia de gravações, mais coisa legal, tô novamente na zona sul, tô pensando em me mudar pra cá de vez, e vamos lá, vamos acompanhar mais um vlog sensacional. Carioca! Chegamos chegando, vamos ficar à vontade, vamos lá. Então hoje o dia vai ser de gravação com essa pessoa aqui, essa figuraça, vou dar pouca risada hoje com o Patrick. Ha, 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 ha! O cara cansou de fazer preparação física, eu só fico filmando. Você tá forte, hein, velho? Chegar com aquele pique. Oi, Isaac, e esse cara aí, mano? Boa, acho difícil treinar com ele, cara. A gente se passa, cresce mais, como diz ele, mais pesado, mais rápido e mais forte. Aí sim, ninguém segura. Ah, mas também não ficou muito patrão de gravação. Ha, 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 ha! Vai segurando os caras aí. Eu já vou contratar minha assistente aqui. Agora eu pilotei essa parada aqui com o Leão, mano. Olha lá, primeira vez que eu piloto esse trocinho aqui. O negócio é maneiro, hein, Leão? Só acelerar, pô. Só acelerar, pô. Faixa preta, não cai não. Faixa preta, não cai não. Faixa preta é faixa preta em tudo. Olha lá, do ramo. Leão, melhor hora do dia? Melhor hora, agora que ele põe energias. Agora é a hora. Leão vai andar de metrô a primeira vez. Primeira vez de metrô em São Paulo. Comigo é o rolê, é tudo assim, tudo doido. Primeira vez, pô. Já vou, já é no metrô. E no Rio andei pouco, hein. Vou me aventurar. Vamos ver como é que eu vou me sair no metrô aí. O cara tá muito atleta, velho. Quero ver se ele vai pegar, assim, o pique da estação toda, hein. Esse cara é pra caramba, hein. Depois, depois de uma longa caminhada, chegamos, apresentando o São Paulo pro cara, né. Ele vira um rolê, pô. Tô dando aquele rolêzão. Aquele rolê. Aquele rolê, pô. Já tô pegando as gírias todas. Mano, tá me tirando. Tá tirando, tio. Tirando. Tchau, tchau. Terminando aqui, ó, o cara agora tá na beca, o Clebão mandou bem nos cortes de novo. Michael Jackson aqui, certo? Na retaguarda. Vários fit maneiro. Tá na régua, hein? Só os brabo na cena. Depois de uma longa caminhada, metrô, Uber, chegamos aqui pro melhor açaí da região, e a máscara caiu com o melhor açaí da região aqui, ó. Melhor açaí, hein, galera? Açaí zero, Purpleberry, de orgulho de grego. Que choque. Dieta, dieta a Grace. Dieta a Grace. Quem acompanha os vlogs, eu já vim aqui com o Padeiro, meu amigo Padeiro, já que a gente saiu de bicicleta aí. Muito maneiro. Vamos nessa. E isso aqui é parada pra repousar energias, ó. Melhor açaízinho, melhor e orgulho de grego. E orgulho de grego com Blueberry? Caldas de Blueberry. É um negócio chique, cara. O Patrick se acabando no açaí ali. Michael vai tomar 2,720. Ele fala que só toma 1, mas toma 2. 2, fácil. Tem dia que toma 3, quando ele fica aqui mais um tempinho. Eu já vi. Qualquer, Léo? Estou aqui em São Paulo há 3 meses. Todo mundo que eu conheci, meus amigos aqui, ninguém é paulista. Todo mundo que eu vejo esse lugar aqui. Cara de Maceió aqui. Maceió, Bahia. Piauí. Eu não conheço o Piauí que ele falou. Pô, eu não conheci nenhum cara do Piauí. Agora eu já conheço o dois. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, beijo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Hoje é um dia super corrido. Agora eu aprendi o Jiu Jitsu. Belo Horizonte para ter aqui. Vamos lá, Leão. Vamos botar a máscara, Leão. Vamos botar a máscara. Vamos botar a máscara. Vamos botar a máscara. Vamos botar a máscara. Vamos botar a cara no pé. Vai chegar na minha conta lá, pô. Vai ser bravo, hein? Pagar. Depois de um dia inteiro de filmagem, nós trabalhamos muito. Hoje, Kiana. Filmamos muito. Sim. Tá legal? Tá gostando? Profissional, Fihara. Cadê? Agora eu tô usando o meu celular porque a câmera tá descarregando, né? Mas estamos ficando profissional, hein? Fim de mais um dia de muito trabalho. Saindo da Fight for Fit agora. Descansar, que amanhã tem mais. E é isso. Você que não se inscreveu ainda, você tá ligado. Aqui tem muito Jiu Jitsu, né, velho? Tamo junto. Até a próxima. Us.